Aqui é uma gelatina de framboesa, eu escolhi o sabor framboesa, mas vocês podem escolher o sabor da preferência de vocês. Como eu fiz essa gelatina? Geralmente, a gelatina, um pacotinho, ela é feita com 250 ml de água quente e 250 ml de água fria. Então, como eu gosto da gelatina mais durinha, eu diminuo esse percentual. Eu faço com 250 ml de água fervente e ponho apenas 125 ml de água fria para ela poder ficar mais consistente. Então, essa daqui eu já fiz adiantado para adiantar a mesma receita. Vocês verem que ela está bem durinha. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar essa gelatina assim, ó. Aí, os cubos, vocês podem escolher o tamanho. Eu sou uma negação para cortar, para sair certinho. O Arthur que fala isso, mãe, pelo amor de Deus, está tudo torto. É, é assim que eu faço, meu Deus. Ó. Pronto. Cortadinha dessa forma, nós vamos pegar uma espátula e vamos soltar ela aqui, ó. Não precisa untar o Marinex, nada disso. Ó, prontinho. É muito fácil fazer essa receitinha. Feito isso, vou deixar aqui do lado. Aqui eu tenho o meu, a minha tigelinha e tenho dois pacotinhos de gelatina do sabor pêssego. Estou colocando aqui. Essa, eu vou usar menos água ainda. Eu coloquei aqui 150 ml, vou colocar 150 ml de água fervendo e vou desmanchar essa gelatina aqui com o puezinho. Hum, sobe um cheirinho tão gostoso. Vamos desmanchar bem. Se você quiser deixar esfriar para colocar o nosso próximo ingrediente, pode ser. Mas se não, pode ser desse jeito mesmo aqui, tá? Colocar com ele quente. E aqui, diferente das outras, eu não vou colocar água fria. O que, então, melhor ainda, o que vai entrar aqui de frio vai ser duas caixinhas de creme de leite. Então, por isso, eu reduzi a quantidade d'água, tá? Aqui, ó. Prontinho. E aqui nós vamos dar uma batidinha. Vamos fazer um creme. Vocês acreditam que é somente isso? Pois é, somente isso. Com dois ingredientes, você faz uma sobremesa. Uma sobremesa de rico. Porque gelatina já é bom, acho que em qualquer classe social, né? Todos gostam de gelatina. E ela fica linda, ela é maravilhosa. Depois de pronta, ainda mais desse jeitinho que eu vou fazer aqui, meu Deus, vocês vão surpreender, viu? Peguei aqui um Marinex, que eu acho que fica no tamanho bacana. Então, sempre vocês priorizam também o Marinex, que... Pra ficar legal, né? Pra ficar mais bonito, com aparência legal. Todos nós sabemos que a aparência é tudo. A gente come com os olhos, né? Então, ó, coloquei um pouquinho aqui e vou colocar um pouquinho do creme. Fica cremoso, fica demais. Ficou uma delícia e eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, nós vamos levar pra gelar. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês, olha só como que ficou a armação. Olha só. O que você achou, meu filho? Lindão. Lindão, né? Então, agora é só levar pra gelar. Vamos deixar aí umas quatro horas na geladeira. E voltamos aqui pra poder partir essa delícia com vocês. Tá bom? Gostaram? E olha a nossa sobremesa, gente. Que coisa mais luxuosa, né? A cor tá imperdível. Meu Deus. Meu Deus. Agora, eu tenho que partir aqui pra vocês verem como que ficou. Olha. Olha a cremosidade. Olha isso. Olha como essa colher entrou aqui. E olha isso, gente. Meu Deus. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, vão gostar. Uma sobremesa baratinha e com apenas dois ingredientes, rápido, prático demais. Todo mundo vai gostar. Vou colocar aqui no potinho. Olha. Olha isso. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Olha. Olha isso. Espero que vocês façam. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.